Olha aqui, presta atenção Essa é a nossa bênção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer Do nosso amor Nosso amor Deixa bem Foi você Arrasando em um pouco Vai todo mundo que sabe canta aí, vai De nascer essa canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Para me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Essa é a nossa canção Maravilha, Maravilha Loucamente A namoradinha de um amigo meu Vou lhe dizer como aconteceu Vou lhe dizer como aconteceu Pra ninguém saber que estou amado assim Se os dois souberem Nem mesmo sei o que eles vão passar Pegadinha de um amigo meu Pegadinha de Amado Batista e Reginaldo E aí 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 Obrigado.